Não sei se ele vai enxergar fumar, olha Tá engasguei com pastel Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe pra comer com vocês coxinha de queijo e presunto E ele pediu pra eu fazer um enroladinho de salsicha Eu acabei fazendo um pastel de salsicha Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like E bora comer Bora comer Vou pegar a panela daqui Também crocantinho Aqui atrás tem molinho E aí E aí E aí Não sei se ele vai chegar a fumar o soio queijo eijo Pimentinha É o carro Vou provar Tá quente Vem ó Cássinho Cá Cá Ó Ó ae ae Mas... É muito bom É muito bom Pega monstardia Muito maravilhoso. Nossa, muito bom. Muito bom. Eu que tô ouvindo tudo. Muito bom. Vamos testar, pessoal. É o microfone novo que a gente falou. Vou testar, hein. É a primeira vez que a gente fez roxinha tinha que feijão branco. É parecido com um bolinho de queijo normal mesmo, mas eu tenho formato de coxinha. Tem formato de coxinha e coxinha. Bem gostoso. Seu coxinha. Seu coxinha. O que é isso? Eu não amo só o queijo O que é isso? Essa pimenta é muito fraca Eu consigo tomar ela e com o suco Eu gosto muito com pimenta Koreana Comiante O salgadinho não tem erro Maravilhoso, em qualquer hora Vai comer mais Vou comer um De salsinha Vou comer mais uma coxinha Tem que deixar para as roupas dragas Draginha Comem pra caramba Vou comer mais uma coxinha 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 O que é muito bom. Aproveite! Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a coxinha tá maravilhosa, o enroladinho de queijo que eu acabei fazendo no pastel também tava maravilhoso, espero que vocês gostem E deixem muito like nesse vídeo e compartilhem com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!